E vai começar mais um vídeo para o canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força para o canal crescer. No terceiro dia da semana de treinos do Real Madrid no CT de Valdebebas, o destaque foi o técnico Zinerin Zidane, que em entrevista ao canal do clube elogiou a forma física como os jogadores retornaram após o confinamento. O técnico também foi questionado a respeito das pretensões da equipe na temporada. O campeonato espanhol, que ainda não tem data oficial para o retorno, segue sendo o objetivo. Nós faltam 11 partidos, nós vamos preparar para terminar bem a temporada, forte, porque no final o importante é dar tudo para ganhar algo. Nós estamos aqui, esse é o ADN do clube, tentar ganhar coisas. Fim de novela na Baviera. O Bayern de Munique e o goleirão alemão Manuel Neuer finalmente chegaram a um acordo de renovação de contrato. O atleta de 34 anos estende o seu vínculo contratual agora até 2023, colocando fim em qualquer especulação de uma possível saída no final desta temporada. O Bayern de Munique contratou um novo goleiro para a próxima temporada, Alexander Nubel, de 23 anos, do Schalke 04, mas ele será reserva de Neuer, que fica na Baviera. Depois da aprovação do protocolo de saúde para o retorno dos treinamentos coletivos, o futebol italiano deu mais um passo em direção à retomada das atividades e das competições no país. Nesta quarta-feira, a Federação Italiana e a Liga Série A divulgaram um comunicado confirmando a intenção de finalizar a temporada até o dia 20 de agosto. A data de início segue sendo 13 de junho. A expectativa é que o governo volte atrás na decisão de suspender toda a atividade do país até o dia 14 de junho. Após o encerramento do campeonato francês, o Paris Saint-Germain trabalha com a data do dia 22 de junho para voltar às atividades no centro de treinamento do clube. Essa informação foi revelada primeiro pelo jornal L'Equipe e confirmada depois pela nossa equipe de reportagem. Lembrando que o Paris Saint-Germain ainda tem três campeonatos para concluir a temporada. Duas finais das Copas Nacionais, Copa da França e a Copa da Liga, e a Liga dos Campeões. O time se classificou para as quartas de final após derrotar o Dortmund nas oitavas. E olha que tem gente empolgada para voltar a campo. O Neymar postou essa foto no Instagram dizendo O meu primeiro jogo pós-quarentena. Lembrando que o brasileiro segue em Mangaratiba fazendo seu confinamento. Essa data do dia 22 de junho não é uma data oficial, mas é a data que o Paris Saint-Germain trabalha internamente para o retorno das atividades. O presidente do Getafe aqui da Espanha, Ángel Torres, deu uma declaração ao jornal Marca bastante interessante. Ele disse que esteve muito perto de juntar Messi e Guardiola no Getafe. É isso mesmo. Quando o Messi estava começando a sua carreira no Barcelona, o Getafe teve a detalhes de contratar o argentino por empréstimo. Só que o técnico do Barcelona na época, o Raikard, não concordou. Getafe ficou só com gostinho na boca. Anos depois, o Getafe tentou a contratação ou tentaria a contratação de Pep Guardiola, que era técnico do Barcelona B. O presidente do Barcelona, Juan Laporta, não estava muito convencido que era hora do Guardiola ser o técnico do time principal. O técnico do Barcelona seria o Michael Laudrup, ex-jogador do próprio Barcelona. E o Guardiola seria técnico do Getafe. No final das contas, mudanças de planos no Barça trouxeram o Guardiola para ser técnico do time principal. Já pensou? Getafe de Messi e Guardiola? A história poderia ser bem diferente. E é isso galera, esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau. Tchau.